Música Como muitas outras cidades de Rondônia, Rolim de Moura passou nos últimos 30 anos por uma incrível transformação. A sétima maior cidade do estado é um importante polo regional, sendo a cidade mais populosa e economicamente ativa da zona da mata. A foto do quadro Nossa História de hoje é do ano de 1976, época que muitos pioneiros vinham para Rolim de Moura com sonhos e vontade de prosperar. Porém, quando chegavam, encontravam situações precárias, como estradas de difícil acesso e pontes como essa, quase que intrafegáveis. Na foto, pessoas se arriscavam ao passar sobre a ponte simples de madeira, onde hoje fica a pista de carte. O senhor Antônio Vieira é um dos pioneiros do município. Ele conta que passou sobre a ponte por várias vezes e lembra bem como era a realidade da época. Eles, quando chegou o desmatamento ali, eles pararam e não fizeram nem aquela ponte. Aquela ponte foi feita depois, certo? Mas ficou muitos dias sem nem aquela ponte. Por quê? Porque se abrisse ali, o povo invadia Rolim de Moura, certo? Mas mesmo assim, sem fazer aquela ponte, o povo invadia a mesma coisa. A beira da 25 aqui foi derrubada de ponta a ponta. Todinha. Aí, quando fizeram aquela pontezinha ali, de madeira, com aqueles pauzinhos, já foi as máquinas que passou por lá de cá, porque já ia continuar a estrada. Como o pessoal passava ali? Passava por dentro da água. Passava por dentro da água. Então, aí, depois fizeram. As máquinas chegou ali, foram fazer a sede do Inca, tudo mais. E não mexeu do lado de cá, que era para o povo não entrar. Aí, depois que as máquinas passaram, aí foi que eles fizeram aquelas pontes, aí o povo entrou mesmo. Adoidado mesmo. A ponte que você viu na foto foi construída há quase 40 anos. Era o único meio de acesso dos desbravadores para o outro lado da cidade. Um local com muitas histórias, inclusive a que deu origem ao nome do Rio. É porque foi a nossa equipe que atirou na Anta. Não foi caçador nem nada, não. Foi nossa equipe que atirou. Não é história de caçador, não? Não, não é história de caçador, não. É verdade mesmo. Como é que foi? Conta a história da... A questão é que nós chegamos lá na beira do Rio e fez o acampamento no carreiro da Anta. Quando foi à noite, está todo mundo acampado, fizeram um viralzinho lá e tal, mas tudo quase no caminho da Anta. Então, acho que a Anta vinha de noite assim e pensou, ué, o que é que tem na minha frente aqui? Todo dia eu vou, está todo mundo tranquilo. Hoje tem um batalhão de gente aí. Aí o cara focou o farol no zóio dela e atirou nela com um revólver 32, que era a única arma que nós tínhamos, era um revólver 32. Atirou na Anta, ela partiu, passou dentro do barraco, porque a bala pegou nela mesmo, com certeza. Mas a Anta, essa Anta, vocês não saborearam? Não sabem aonde que foi parar. Matar é muito difícil, porque um revólver 32, vazar o couro de uma Anta é muito difícil. Pode ser que, a não ser que pegue em um lugar muito, se não for, não dá nem para o cheiro. Hoje a velha ponte de madeira deu lugar para não uma, mas duas pontes feitas de concreto e com muito mais segurança. Vendo todo o desenvolvimento, o senhor Antônio, que veio de São Paulo junto com a esposa recém-formada, fala com emoção do quanto valeu a pena. Valeu a pena. Valeu, está valendo. Eu acho que bastava que todos que entraram naquela época, muitos levaram muita sorte por a frente e tal, muitos não, muitos ficou doente e tal. Eu estou aí, graças a Deus, estou contente. Acho que não precisa mais de que eu, para mim, melhor do que o que está, estraga. Está bom demais. Essas histórias emocionam o senhor? Nossa senhora. Demais da conta. E se você quer ver, quando eu começo a mostrar algumas fotos, já já eu estou querendo chorar. Já estou. Mas valeu a pena? Valeu a pena. E se você quer ver, 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 Tchau.